Chibatada histórica. Tricolor passa vergonha no Pix e o Verdão é campeão paulista de 2022. Time chibata, com uma vantagem dessa e leva de 4. Como pode isso? Não sei, só sei que foi assim. Eita, jogo arretado, João. Pro Parmeira, porque pro Tricolor foi só sofrimento. E o tirinete já começa grande pra cima de Jandrei, que dá logo uma suada nos cabelos do sovaco. O coitado não teve sossego hora nenhuma. Ó João Gomes aí. E todo clássico que se preze tem que ter polêmica. Foi ou não foi, Chico? Sei lá, João. Tu gosta de me meter nessas embrulhadas. Caba frouxo. O juiz deu foi escanteio. Os São Paulino ficaram tudo doido. 10 minutos depois, escanteio pro Verdão. Bola na área e gol de Muleira. Danilo faz 1x0 e já deixa Rogério Senni de ureia quente. Não sabia ele que a peia tava só no primeiro episódio. Até porque o segundo veio mais ligeiro que Tainha de Açude, com Zé Rafael. Ei, Laiá. São Paulino sofre. O Verdão já igualou tudo. Mas aí tem o tal do VAR. Ah, Chico. Foi Danilo que quis brincar de pezinho meu na hora do jogo. O pior que o juizão gostou da brincadeira e confirmou o gol. Pra desespero de novo dos Tricolor. E o São Paulo não fez nada no jogo todinho. Só ganhou uma foto bonita de Caleri dando esse voleio nas mãos de Everton. E tem mais golaço? Tem sim, senhor. Dudu é frechado. Entortou Diego pra um lado e pro outro. E mandou pra Rafael Veiga empurrar pra rede. Os Tricolorzinhos tão mais perdidos que anão no Lollapalooza. Não sabe nem pra onde vai. Só Caleri que tava calibrado nesse time. Mas pra dar na cara do povo. Olha onde passa essa bola, Chico. Quase que era uma bolada no pé do vidro. A única bolada que eu gosto de ganhar é da 1xbet, que paga bem demais. E o dinheiro entra ligeiro que só a gota. Porque é a melhor do mundo. Fácil de usar e tem as melhores cotações. Faça o seu cadastro agora e coloque o nosso código pra ganhar o primeiro depósito dobrado. Link na descrição. E agora a gente conhece mais um infectado pelo novo Pereira Vírus. Igor Gomes. Os casos tão só aumentando, João. Pois é. O Verdão aproveita pra aumentar a cipuada. 4x0 com Rafael Veiga de novo. Diabo foi isso? Vou-me embora. É, Rogério. Você não tem uma semaninha de sossego. Só o fumo entrando. E ainda tinha o que piorar? Tinha. Rafinha foi expulso. E lá, já. E não tem mais tempo pro quinto. Fim de papo. Palmeiras campeão paulista 2022. E o tricolorzinho como sempre. Morre, morre, nada na praia. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha do clássico entre Palmeiras e Corinthians pelo Paulistão. Ficou sensacional. Clique aí. E aí E aí E aí E aí E aí